Oi gente, tudo bem? Seguinte ó, caso de peeling, tá? Essa paciente aqui, ela tem a unha bem curvada e eu quero mostrar pra vocês, nós vamos fazer um peeling aqui. Hoje nós vamos colocar o medicamento e depois de 10 dias nós vamos fazer a remoção. Só deixa eu mostrar pra vocês como é que é antes do peeling pra gente fazer uma diferença, ó, depois. Olha como a unha dela é pra dentro. É pra dentro que a raiz dela é bem pra dentro, sempre foi, essa unha sempre foi um pouco menor do que a outra, ó. E o que que acontece? Quando ela vai limpar a unha dela, automaticamente ela não aguenta a pressão nas laterais e aí ela tem que remover, tem que cortar pelo menos um ou dois milímetros na lateral aqui, ó, da unha dela. E o que que é a resposta do nosso organismo? Criar essa pele que se chama onicofose, ela tem um excesso de onicofose nas duas laterais, ó, nos dois dedões. Então, antes de eu fazer remoção dessa pele aqui, nós vamos entrar com o medicamento pra gente fazer o peeling pra ela vir, pra ela quando vier aqui remover em 10 dias, sair absolutamente tudo. Por que que a gente faz o peeling, gente? Por que 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 acontece? Conforme eu vou limpando aqui, se eu só tirar a unicofose, mesmo com broca, mesmo com lâmina, gente, essa onicofose, ela não reduz tanto, tá? Depois, sim, a gente pode ter uma manutenção com broca, pra não judiar tanto da pele, entendeu? Porque uma vez que a gente corta a pele, ela entende como uma agressão. E aí, lá no hipotálamo, um pedacinho lá do nosso cérebro, pensa assim, nossa, tá sendo agredido ali embaixo, vamos mandar queratina aqui pra aumentar essa pele, pra gente tentar se proteger dessa agressão. E aí, o que que acontece? A unicofose aparece. E nesse caso, ela tem tanto unicofose, que chega a pressionar a unha dela pra baixo, ó. Não adianta eu só colocar a órtese aqui, pra abrir as laterais e limpar, que essa pele aqui, em um mês, ela vai tá aqui de novo. Aí, é um ciclo vicioso, entendeu? O tempo todo a gente tem que tá removendo. Mesma coisa acontece com esse daqui, ó, dá pra ver que essa unha já é um pouco mais larga, né, ela não é tão curvada na raiz, mas mesmo assim tem que ser cortado aqui, por quê? Pelo excesso de pele que tem aqui, a unha dela é larga, vem alargando aqui, ela não aguenta a pressão aqui. Aí, ela vai lá na menina dela, a menina dela vai lá, corta, limpa tudo, deixa bem direitinho. Ela não sente dor, mas é um... Ela não pode deixar de ir na manicure dela, porque senão ela sofre demais, né? Então, vamos começar aqui com esse tratamento de peeling daqui 10 dias. Ela vai voltar aqui, eu mostro pra vocês a remoção. Aí, depois da remoção, obviamente, nós vamos ter que arrumar um pouco da curvatura da unha dela. Aí, sim, depois de 30 dias, até pode vir um pouco de onicofose, mas não vai ser tão exagerado que deixa... Chega ao ponto de deixar o dedo dela assim, gordinho nessa lateral, certo? Vamos aguardar aí e já retorno aqui pra vocês a remoção do peeling. Olá, pessoal! Então, estamos aí 10 dias depois, ó. Vamos fazer toda essa remoção aqui. Esse é o pé esquerdo daí, então, ó. Esse é o que tinha mais. Esse é 10 dias depois. Esse é o pé esquerdo. Esse é o pé esquerdo. Tudo tranquilo? Posso continuar? Uhum. Olha que incrível, gente, esse peeling. Eu fico muito impressionada. Olha só. Olha só. Vou só abrir aqui pra remover nessa lateral. Vamos lá. 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 Pra chegar nesse ponto, a pessoa tem que ter bastante paciência, né? Gente, olha que dura essa pele. Por que bastante paciência? Porque ela tava esperando há 10 dias pra gente remover, ó. Olha, olha ali, que incrível. Não forcei, não precisei forçar nada, ó. Olha como tá fininha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a unha dela é descolada, tem uma unicólise da curvatura da unha dela, olha aqui, ó. Agora sim, por completo. Olha aí. Quer pegar? Meu Deus do céu. Eu não acredito que saiu isso aqui. Que incrível, né? Que incrível. Eu tenho que tirar uma foto disso aqui. Meu Deus do céu. É um negócio, é muito louco, né? Esse peeling é incrível, né? Nossa. Chegou até a crescer bastante a tua unha, ó, nesses 10 dias. Imagina. E é isso aí, a gente fica fotucando, fotucando, sabe? Não sai nunca. Olha só como sai inteiro. Que duro, né? Isso incomoda? Claro. Isso é como se fosse uma unha encravada, né? Sim. Gente, olha como é duro, ó. Essa era a pior parte, ó. Que tava aqui. Imagina, isso irrita muito a pessoa. Tinha que dar um alívio no dedo. Mas claro, imagina. Olha só como tá. Tinha que botar agora uma órtida mesmo pra, uff, desafogar aqui e já começar a abrir, sabe? Uhum. Eu vou limpar bem aqui que a gente põe. Aqui, ó. Quebrei. Vamos remover do outro dedo, então? Uhum. Olha aí, gente, que limpinho. Sem machucar a paciente, tá vendo, ó? Sem ficar fuçando demais na pele. Vou tirar o outro. Esse aqui. Essa unha mais aberta. E aí, ó. Tchau. 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 Tudo tranquilo? Posso continuar? Tchau. Tchau. Beleza? Também? Nossa. Também é bastante, né? Tchau. 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 Nossa. Meu Deus, parece uma unha, né? Claro. Tão dura. Nossa. Muito dura. Tchau. 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 Então, tá, eu vou botar a hortese nela e já volto aqui. Gente, olha só que linda essa pele. Então, assim, ó, removemos toda a unicofose dela depois de 10 dias, colocando aqui o medicamento pro peeling. Olha, gente, como vale a pena. E aí, hoje a gente já conseguiu colocar a hortese, ó, e daí o que que acontece? A unha abre e não encosta naquela pele dura. No caso desse dedo esquerdo, eu vou precisar que ela retorne em dois meses pra gente colocar mais uma metálica pra gente abrir um pouco mais essa unha, que ela é a mais problemática, a mais encurvada, essa lateral tinha muito mais unicofose. Então, daí eu vou pedir pra ela voltar, retornar daqui dois meses pra gente colocar mais uma metálica, daí a unha dela já vai abrir muito mais. Diferente que se tivesse aquela pele aqui, ó, ia ser impossível da gente abrir. A pele, ela fica muito rígida ali, dificultando a abertura da unha. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, que foram praticamente dois. Ela veio um dia, a gente limpou, não tinha muita espícula, né? Fizemos a colocação do medicamento do peeling e ela veio hoje, 10 dias depois, remover a pele e já conseguimos colocar a hortese. Então, foram duas sessões e já deu muita diferença. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações e, claro, deixe seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal e não custa nada aí pra vocês. Certo, pessoal? Valeu, um beijo da noite. Tchau, pessoal.